O Encontro Sabrai As aulas, os empresários já estão pensando, já estão elaborando o planejamento estratégico deles, usando o software que vem junto com o método Aproar. Capacitação profissional e formou em um bom negócio. O Encontro Sabrai mostra agora o caso de sucesso do empresário Jairo Miranda, que de vendedor se transformou em um empresário bem sucedido. Dono de um restaurante na cidade do Cabo de Santo Agostinho, ele aposta na capacitação dos funcionários e na qualidade dos produtos para se manter no mercado. O microempresário Jairo Miranda era apenas um menino quando começou a trabalhar vendendo pipoca. Hoje, depois de muito suar a camisa, é dono do próprio restaurante, que funciona há 18 anos. Para coordenar melhor o tempo e a produtividade, o empresário participou de cursos e oficinas. No início, nós fazíamos de tudo aqui e não tínhamos tempo para nada. Então, após esse curso, nós passamos a enxergar melhor e passamos realmente a administrar o tempo. E aí foi quando nós começamos a ter uma administração perfeita do nosso restaurante. E esses cuidados já começam a trazer crescimento para a empresa, que já possui duas filiais, mesmo com a instabilidade do mercado. Para agradar os clientes, ele aposta na higiene e na variedade do cardápio. É um mercado muito bom. Embora nós precisamos ter muito cuidado, porque é muito frutuante. E nós temos clientes de longas datas, mas também temos aqueles clientes de passagem. Então, é preciso que a pessoa se preocupe muito com a segurança dos alimentos, a qualidade, o ambiente. O principal diferencial do nosso restaurante é a variedade, a qualidade dos nossos alimentos. E a higiene, que nós procuramos manter o máximo possível dentro do padrão exigido pela Anvisa. Depois de todos os detalhes, o resultado é de dar água na boca. A frase que nós deixamos hoje para você é da violinista Clarice Amazonas. E está citada no livro Sucesso, o que eles pensam. Ser honesto dentro da sua profissão para chegar e ultrapassar o que você quer. O programa de hoje fica por aqui. E você já sabe, nosso encontro é todo sábado, das 10h30 às 11h da manhã, aqui pela TV Tribuna. Para mandar sugestões, envie um e-mail para encontrosebrae.pe.sebrae.com.br Um excelente final de semana e obrigada pela companhia. E aí 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 E aí